DJ Elison, esse jamais será apagado da memória. Vai começar papaiô! Bora lá, senta, bora lá, bora lá! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, showman tá no segundo! O monstro chegou! O cara do momento, o showman DJ Elison! Nesse jeito, showman! Ai, 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 quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, bora! Cadê a torcida do País Andu? Cadê a torcida do Clube do Rimo? Quem é que bota a fé que o leão não vai cair? Ai, bota o bracinho, bracinho! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota... Sol, 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 sol! Três, dois, um... Lá vai! Lá vai, fogo! Ai meu Deus, eu tô passando mal, o showman já tá tocando e o rock tá mil graus desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce desce, 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 desce Joga pra cima Põe mãozinha pra cima e grita Ei, oh, ei, oh, ei, oh, explora o batulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, joga pra cima e nove Você quis ir embora, agora implora minha mão Se tu fosse mil graus não era ex, era tu Se tu fosse mil graus não era ex, era tu Se tu fosse mil graus não era ex, era tu Sal, vai! Sal, 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 sal Só quem é do Pai Sandu dá-lhe sal aí Sal, sal A torcida do Pai Sandu Sal, sal Quem botava a feca e o remo vai cair, só quem bota a feca e o remo vai cair aí Sal, 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 sal Sal, 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 tchau, tchau, tchau Agora quem é do rima joga o bracinho pra cima aí, joga, joga, joga Quem é do rima dá-lhe sal, ó Sal, 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 sal chumei Você me perder Sal, sal Não vê o valor em mim Sal, sal Não vê o valor São os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal E dani, dani, sal, dani, dani, sal Quem não tem hora pra chegar em casa, dani, sal, sal, sal Puxa, eles, vai Acelera! Acende tudo! Caralho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Lá vai fogo! Faz um cacchiado! Vai um cacchiado, cacchiado, cacchiado É senhores! O seu bing tá choquendo! O seu bing tá choquendo! O seu bing vai choquendo! E o rock da gente Tuva, tuva! Vai moleque dedo Mostra como é que faz Acha como é que é DJ Indiana Brabo Sal, sal, as canas de mal Sal Foda no gingado, fora no cackeado Foda no gingado, fora no cackeado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando Dança, 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 dança Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido A parada é o seguinte Onde o Jimmy e o Alisson vai tocando A fofoca vai rolando Tô fazendo fofoca, onde o Alisson vai tocar Tô fazendo fofoca, onde o Alisson vai tocar Onde ele toca, a fofoca tá lá, papá Tô fazendo fofoca, onde o Alisson vai tocar Convoca, espiriquitinho, vai Convoca, espiriquito, taqueado, vai rolar Convoca, espiriquito, taqueado, vai rolar Vem gingando, vem gingando, vem gingando Dá-lhe pra direita, vem pra esquerda Vem gingando, vem gingando, vem gingando Dá-lhe pra esquerda, que eu vou improvisando Eu vou desafiar a fazer o taqueado Eu vou desafiar a fazer o taqueado Gira e treme, treme, gira Gira, gira, vai treme, vai treme Treme, 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 vai O Bonte das Maravilhas Dançam pra valer Cada um com essas meninas Tem um super poder E eu vou esquecer lá Toma, toma batida Toma batida Toma batida Toma batida Bora Deixa aí, bora brincar agora Bora, bora brincar Bora, bora, bora DJ Ebson O dia me tentando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo sorrindo Até recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Só que eu não posso me apaixonar O que você faz agora De girassabio O que é, o que é O dia tá lindo Lima ensolarado Lima de piscina Cervejinha e churrada Família tocado Tá inabalado Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E eu já fui sempre E aí meu parceiro Rafael Pinheiro O Jonathan Braga Aqui na esquerdinha Eles tão falando o chão Vamos pra cima então papai Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, vai Basta como é que é Basta como é que faz Basta como é que é Basta como é que faz Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Caqueado, caqueado Bora no caqueado Ei, ei Subiu, desceu Ai, ali Alun Solsa O Leandro Solano Já estão no circuito Tô com o DJ Alisson DJ Alisson E a carretinha Não, carretão brutinha Eu gosto mal Estremecendo tudo Eu gosto mal Aquele que eu gosto mal Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Desce, sobe, sobe Vai Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Desce, sobe, sobe Vai Sou maravilhoso Cê, você Business Meu, meu Tão Hoje prepara que hoje à noite eu vou pulei, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai ligar, vai ligar Nem o sol Viaja a Santa Bárbara! Por gritar, pra um mundo ouvir Que te deseja Hoje vocês são Você é o meu pai O Netinho e a Família Dinheiro Você é o meu pai O Caio Ontilete, né, meu irmão? E o DJ Churubix DJ Ellison Amar é admirar com o coração Essa é a visão E as nossas patrões hoje de aniversário Minha Nossa Senhora Simplesmente Comandando Tudo, tudinho Tô solteira Quem é que tá solteira hoje aí? Quem é que Deixou o macho em casa? Cadê a mulherada que deixou o macho em casa? Cadê? Ela tá solteira hoje, porra! Tô solteira Se parei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ Ellison DJ do baile Eu vou sentar Não 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 vou sentar Tô solteira Tô solteira Tô solteira Tô solteira agora Tô solteira Tô solteira Tô solteira Tô solteira agora Tô solteira Tô solteira agora Tô solteira Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira Tô solteira Vem, vem, tô solteira Vem, vem, tô solteira Deixa nunca guiar, não deixa Deixa nunca guiar, nunca guiar, nunca guiar, nunca guiar E agora essa aqui no caqueado, vai O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver No caqueado, seu amigo Eu peço que não me maltrate mais Pois morro o perigo De gostar Solta o batidão, vai, papai Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Viciar, eu sei É isso Teu coração quer mais Ele sofre, sofre Sofreu, foi E pede vis E chama por você Que meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis E chama por você Esse é o Dê de Josué E chama no Bote Então Festa do Jay Ellison Tem que ter mulheres bonitas Mulheres gostosas É por isso que a machanada tá indo direto Carlinha Carlinha Eu quero que você danse No charminho Vai subindo No palquinho E fazendo a onda Isso, Carlinha Vai beber Assim, assim Papai Vai Cuidado com o bico do águia Cuidado com o bico do águia Toma, toma, toma De caralho Toma, toma Aí No centro dos anjinhos Da gobe de Guarazin É o DJ Cougu e o Pierre E os caras tá pra negócio É o L.C.U.B. E os caras tá pra negócio Quem é que não tem hora pra chegar Joga o bracinho pra cima E joga, joga, joga A Carlinha quer vocês hoje Vai, bebê Vai te pegar no céu Malandra dentro dele copo Vai te pegar no céu Malandra dentro dele copo Vai te pegar no céu Malandra dentro dele copo DJ Cougu é o piloto E o Pierre é o copiloto O L.C. é o piloto E depois vem o copiloto Tu vai ficar com um Vai ficar com outro Vai ficar com um Vai ficar com outro Vai ficar com um Vai ficar com outro Malandra, tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Eu não preciso Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu só, eu só, eu só Eu sózinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota Alô, Alisson do Rio de Janeiro Representa o rock, meu irmão Esquece, pai Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Porque eu também amo ele Acabou a semana Já é final de semana Hoje é sexta-feira Deixa a time desde de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe O Guga vai analisar Deixa a time desde de lado Puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode E aí Silvana Josi, o Boquão A Anny Marizete Show do Romulo Fantástico Para orar hoje Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Quem é do Pai Sandu Faz a boquinha do lobo aí Faz Faz a boquinha do lobo Faz Quem é do Pai Sandu Faz Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Elenso Late coração cachorro Solta aquele irmão Meu coração é cachorro Viciado em potaria Hoje eu vou pro show Equipe Foto G3 Bate sua foto na hora E entrega também na hora Circulando todo o salão Baredão Late coração Late coração DJ Alisson Solta esse somzão Late coração cachorro Late coração Equipe sem nada do pop Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Late coração Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe e desce Subinho Desceu Sobe e desce Desce e sobe e desce Vai E desce E desce E desce E desce E desce E desce Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer os cinco sete Ela quer os cinco sete De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um peito bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um peito bolado Se eu fosse peijo toda vez com machucação a cheira Eu ia tá fudido ia pegar pisão perto Se eu fosse peijo toda vez com machucação a cheira Eu ia tá fudido ia pegar pisão perto Eu ia tá fudido ia pegar pisão perto Eu ia tá fudido ia pegar pisão perto Se eu fosse peijo toda vez com machucação a cheira Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer os cinco sete Ela quer os cinco sete De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um peito bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz um peito E aí minha tropa? Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo, já querendo Com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Vem bebê! Vem bebê! Vem bebê! Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido, o plantão foi sofrido então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida Quem sabe vai gritar Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Aica liga Quer dar pros amiguinhos da Ah! 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 Joga pro céu! Aica liga Quer dar pros amiguinhos da boca Aica liga Quer dar pros amiguinhos da boca Aica liga 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 Ela me falou que carrei minha bebida, que é bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem dezessete a seis e o dita Ela me chamou de canto, leve mesmo o camarote, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só ter combo de escada, vê se pode E aí minhas patrões? Alô Geraína, alô Querninha! Alô Geraína, alô Querninha! Alô Geraína, alô Geraína, alô Geraína, alô Alô Geraína, alô Geraína, alô Geraína Alô Geraína, alô Geraína, alô Geraína, alô Geraína Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Isso que é vida Faz assim o maior, faz Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca viria ontem Isso que é vida Transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca viria ontem Isso que é vida Quem é que não deve nada pra ninguém Bota o bracinho pra cima Hoje é que insulta a Bárbara É isso Sai do chão Vai Isso que é vida Everybody's going to the party Have a real good fight E doida E doida Explode tuuuu Vai vai Dancing in the desert Blowing up the sunshine Olha o day das fruteiras Já chegou papai Esse é de rocha E não tem nada Ele chega de saciar isso Bota aqui Bota aqui Bota aqui Aba Bota aqui Bota aqui E não tem nada Então Bota aqui Ninguém, infelizmente. Amado personal! É loucura, showman! Cadê a torcida do Pais Andu no Papão da Coruza? Tem semifinal, tem reme em Pais Andu, papai! Quem é que leva? Será que é o Remo? Será que é o Pais Andu? Vai, Jovem! Joga a mão pra cima só quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores! Quem é que bota fé que o Palmeiras vai ser campeão? Sai do chão, porra! Vai, vai! We move to the beat We move to rhythm E a galera do Mauriário Descanso do Guerreiro, organização Dário Almeida! Fala, Dário! Uh! Uh! Bora nele! Bora nele! Aquece, papai! Bota logo uma dose no copo, meu irmão! Ele vai pra cima! Ele vai pra cima! Ele vai pra cima! Deixa eu ver! Deixa eu ver! A trend tá lançada, vou fazer o desafio! A trend tá lançada, vou fazer o desafio! Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio! Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio! E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, palminha, palminha! Abaixote! Toma! Toma! Vai devagarinho! Fala, urso louco! Toma! Tô contigo, hein, urso louco! Representante da Duke Gold em Santa Bárbara! No paredão tá batendo, no Tik Tok também Acompanha o reloginho com o showman! Abaixote! Vai devagarinho! Abaixote! Toma! Toma! Vai devagarinho! Solta o lojinho pra ela, vai! E quem tá no comando do Kiki? É o Caio DJ! 3, 4, 1, 1... Quer namorar comigo? Tá de palhaçada! Eu sou o DJ Arisson! Não tô valendo nisso! Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada! Nada contrai... DJ Churubix! Gostei do nome, hein! Tá de palhaçada! Eu sou da putaria! Não tô valendo nada! Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada! Nada contrai certinha, mas eu gosto é das errada! Boa! E o cabelo! É só botada nas cachorras, botada nas cartazinhas! Bota! 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 Bota tudo! Mais! Chega de Tik Tok, chega de Tik, tá bom, chega aí Assim, 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 toma, 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 toma Eu quero saber de vocês hoje aqui em Santa Bárbara Quem é que tá solteiro aí? Joga o bracinho pra cima Logo no começo da festa eu perguntei pra vocês no começo da minha apresentação Eu perguntei quem foi que deixou a mulher em casa Uma mulher que deixou o namorado em casa pra vir curtir hoje o rolê Joga o bracinho pra cima Agora se você tá solteiro e a pessoa que você ama tá em casa Pega o celular, pega o celular, aqui ó Pega o celular, sai do WhatsApp, isso Agora arrasta pra baixo e bota modo viãozinho Aí você já fica offline Aí depois... Ah, eu quero não vou fazer isso, senão minha mulher vai ligar, vai dar problema Bicho, desliga o teu telefone Fica offline, porque se ela te ligar, bebê, ó Prostituto, vagabundo Eu sei como é que é Te ligar em sua chamada Eu passo isso todo final de semana Você na rua, eu em casa Naquela tarde, usando nada Não é meada Hoje a gente não... Joga o bracinho Por que que ela quer não passar? Só a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Por que que ela quer não passar? Olha, minha família é dinheiro! Por que ela quer não passar? Tá no CD, minha família é dinheiro Esperando pra esfregada Valeu, Neyê! Tô chegando e vai Tapa, tapa Tapa, tapa E o seu grande amor Claro, juntinho e sempre Aí não tem como ficar um filário Varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Tuba, tuba, tuba Vai, vai, vai! Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Abre a porta, coração Vai, vai, vai! É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Ritome chorando Ritome chorando Ritome chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando É o Surumbix chorando Surumbix chorando E é o Mijo da Rave E o Mijo da Rave Aí, ó E ainda acaba me ligando Ele veio foi eneso, papai E quem te vê Quem te dá like Já já a gente vai selar aqui, viu? Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade É nóis, fechou Eu tô na casa Eu tô na casa que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tatuando o trauma Pescado de bosqueiro É o cara que me atende lá Pode crer, né? Sabe que eu não resisto Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Sabe que eu não resisto Meu ponto fraco é só a vozinha Santa Bárbara Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Vem o aniversário da loja Caio Utilete Um ano Representante da marca Nozes Tá com o DJ Alisson Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou Eu vou te amar Vem Bota swing Bota piseiro Chama na pressão É DJ Alisson Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Senhor Senhor Cê vai beber Vai cheirar Vai noidar Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Bebe, cheira, rindo Não Os amigos da maçãs Acabaram tudo Cê tá achando que eu sou chico Mas chega agora e depois esquece O nome merece Mas o jogo virou Corrego até doar situação Tá gostosinho, hein? Já na área Bad Boy Uma live Uber de Santa Bárbara Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê Cê vai beber Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? RL Boutique Loja de maquiagem de Santa Bárbara Que boneira tá com tudo, hein, meu irmão? É que ela tem fama É ruim no amor DJL Jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que... Brigadinho E o Vitinho Multimarca Toma aí, pai Fechou Fechou Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento MC Danei Ai, não confunda EG E bate, 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 bate Não esconda Uou Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento Ah, ele se danei, mas não confunda E bate, 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 não estrada Então Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Fala a verdade, sem mentira nenhuma Quem já chorou curtindo essa música Lembrando do chifre que já pegou? Quem, quem? Então Antes de ir Ah não, esse papo de chifre já não cola mais Bora esquecer esse problema Bora levar mais um pouquinho Quem curte Marcante é DJ Elison Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando em você Eu vou pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamei Ele já tá com o passaporte dele compradinho amanhã E com a Nassim Sabe por quê? Eu sou seu cã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 China e Baden Tudo sempre eu conquistar Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sempre eu conquistar É isso Olha nossas patroas Elas estão pagando todas e mais algumas Duas Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu que sei E dia 7 Todo mundo sabe onde? Quantas vezes É na primeira vez no Biruta Mas você E o Ney já tá de camarote Compradinho Só escutando a conversa Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Mas você me abandonou Oh 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 O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar Um verdadeiro amor Oh 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 Pega essa pessoa que tá do teu lado aí meu irmão Abraça bem forte Beija ela E diz assim amor Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira É isso Oh 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 baby Mas conquista só Esse monte de amor Rolando na cama Chama o meu nome É o momento alto da música vai Eu não quero tocar em você Oh baby Oh malvadão E fazer seu jogo vai me deixar louco DJ Ellison Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim Já se morrer Já se morrer de amor A primeira dama Alice de Santa Bárbara Pode crer maninho Foi Foi bom Tudo que passou Viver Que pena amor Que tudo acabou O show É Pois fico aqui Pensando em nós dois A Ana José da produção Da Brutinha Você é Brutura Mamãe Forte abraço DJ Churubi Uh Tô com DJ Ellison Onde é baby? Curti a nova era Do seu lado Agora É o chame da galera Ninho Vou amar você E te ver De novo Canta filhota Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você Alô Mancão E toda a família Pá do Distrito Oral Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Não sei não Não sei não Não sei não Não sei não Você tá um filário Lembrou? Não sei não Meu celular Não fiz de que você perdeu Você Você perdeu Brinca Brinca Não sou uma criança Pra brincar de pega, pega, fica E toda a família Procista Aonde? Aqui meu irmão no cantão Música Hoje Eu atento É só ligar Já mandei mensagem Pra lembrar Que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Alô, minhas patroas! Parabéns! Já, já, a gente canta os parabéns pra vocês! Deixa o velho tocar Darylson Deixa o coração depois se abrir Darylson Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, deixa o chão me tocar Eu vou encontrar você Na festa do Super Pop A liga de fogo não vai resistir Darylson Eu sei que quando a liga voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz pra mim, pra você Faz o S só pra mim Diz que vai me amar No ague de fogo vou voar Super Pop DJ Elison e DJ Juninho Quem vão me entregar seu coração? Super Pop DJ Jusima e DJ Betinho Esquenta, 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 danadinho Vai esquenta, acelera, acelera Um, dois, três, vai! Come on, baby! Deixa no batidão, no batidão, no batidão Joga pra cima Vai! Põe mãozinha pra cima e grita Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Bagulho tá doido! Bagulho doido Bagulho doido Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Pá, bá, bá Volta a caixa, caderno Vai! Essa aqui a gente já ensaiou, bebê! Vai! Alô, Tiago Lopes O Madison Dias Tamires Paulinha Peteca Eminei Grafites E acessórios Todo mundo E a família Auto Shopping Vem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Yeah! Você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, belirava Já percebi que eu amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Toma, Tiago! Ela diz que sim, eu digo que não, mas... Ela diz que me ama, mas sei que não Até fiz de bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além E a asa gelada Então vamos acabar Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vamos fechar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Parabéns, patrões Que CDzão aí pra vocês Nunca vai melhorar É isso que não pode ir além É isso que tem como E procurar alguém pra amar E pra não piorar este erro Será que vai? Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, 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 oh A nossa história chegou ao fim E a mulherana aí, velho Nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh O garçom, o gatinho O Elton, velha guarda Lá de coração Gira, 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 gira Gira tudo, gira, tudo Vai girando Gira, 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 gira Bota esse dedinho pro céu E gira, 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 gira Girando, girando O Taissone tá chegando Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu carro Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu carro 1, 2, 3, 4 Hey, take this song Não passe no carimbo, não passe no carimbo Não passe no carimbo, não passe no carimbo Vai, 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 vai Bá, 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 bá Ele faz tudo, meu irmão Só falta fazer falar esse controlador do GLC Fala, desgraçado! Vem, 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 vem Bota a periquita, bota a periquita Quando eu mandar a putaria Vai a putaria, vai a putaria Desca, bunda batendo no chão, vai, meu bem A periquita amor, a periquita amor A periquita amor, o racismo aconteceu Paladir da pedreira A periquita amor, a primeira dama A dona Rafa… Casal das fronteiras do show, bebê Violinho da Adidas Produções Pega o balde, pega o gelo Red Bull e Black Labo Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label É o canalha, seu comércio tá acabando de chegar DJ Matheus C Cadê o Nandinho, Matheus? Ah, é o Kino Joe Olha só, olha só, olha só É só catucadão, catucadão Catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão Olha só, olha só Olha só, presta atenção É só catucadão, catucadão Vamos lá no game Atenção, George Abuddli Agora vai Vai, toma Vai, toma, chá dos fish Vai, toma Vai, toma, chá dos fish Muito curtida agora Vai, toma, é senhora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai DJ Ellison Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração O que me fez sofrer? Demais, demais! O que me fez chorar? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é... E a equipe CDZ Eles não falham de jeito nenhum Eu não sábio O Mesculto e o Maicon E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Ele vai revirando o HD, bebê Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me fez nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby, eu cansei Ele disse, Elisor Eu vou tirar o pé Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Puxa, 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 puxa devagarinho People see me but they just don't know People see me but they just don't know Viva, 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 viva Quem é, quem é, quem é? É o Poplar É o Poplar É, quem diria, hein? Quem diria, eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom já é porreria É o Poplar Quem diria, eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom já é porreria É o Poplar Desse jeito mesmo Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Periquitinhos, periquitinhos Eu sou o rei Maltrata, chume A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Mata o pironela dela Mata o pironela dela Mata o pironela dela A novia não me quer, só porque eu vi da roça Nossa, passa o piro nela que ela gosta É o MC, brinquedo tá mandando pra gostosa Nossa, passa o piro nela que ela gosta Nossa, passa o piro nela que ela gosta Preparar a minha voz e fazer uma proposta Mota o joelhinho e joga a bunda na p***a Nossa, passa o piro nela que ela gosta Agora toca uma música pra gente dançar, vá! Xô! Eu sei ser DJ Você mesmo DJ Elison E aí Alonso Souza Eu vi você passar O lindo solano Só que acendo e claro, você tem muito mais E a coração falou Essa festa aí, bora! Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo Nas minha paixão Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou O maluquinho por você O jeito todo carinhoso Tão gostoso De tocar se entrega O showman! Para você dançar Príncipe negro O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão É isso! Tão Edilson Esse momento, Jeff! O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão DJ! De ter o Edilson E Edilson Vão tocar O cara do momento! Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta O parar O show de som Vai começar Príncipe negro Vai tocar Quero mais A emoção A flor da pele O som Vai tocar Seu coração É o arrasta Povão Vai tocar Seu coração É o arrasta Povão Vem dentro Dão Maria Eu sim Você não deu valor no amor Você brincou Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria Eu queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Não vale a pena Ter ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Amor O show O showman O showman Eu não sei O que aconteceu O que o nosso amor Teve um triste A gente O que o nosso amor Você se foi E eu Fiquei só Mas eu sei Que isso vai ter fim Vou sair Agora Pra me dizer DJ L Eu vou querer sentir Vou encontrar Alguém que faça Esquecer Os dias tristes Que eu passei Sem ter você O showman DJ L DJ L Isso vai Tocar pra mim Todas as canções Que me lembram Você Lá do fundão Vai Vai Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho No olhar DJ L Realmente Faz um set Pra todos os gols Né Dê Puxando lá Do fundão Pras novidades É Dê Esse Né Daqui É O melhor Não tem Pra ninguém DJ Tá O melhor De Ver DJ Tá Ó Emoção Conquistou Meu Coração É O melhor Não tem Pra ninguém Dê Tapa O melhor De Belém Banda Banda Hoje Brother Mexendo com sua emoção Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Alô minha família Amorim Tá todo mundo Tá todo mundo aí É a família Amorim Curtindo o DJ Ellison Bebê Tô aqui no cantão Vou aguentar um Taz DJ Ellison Aquele abraço Pra vocês Toque bem fundo Meu coração Se deem braço Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Se deem braço Desperto os desejos Toca pra mim Essa canção Não deixe seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção Vencer o seu pensar Não vale a pena Você se calar Ninguém Fere sem se ferir Para Vitinho Multimarcas E Robson Meu bem Só quero te ver Robson O rumozeiro do cantão Só me deixe se levar Não vale a pena Você se calar Juntos nesse som Vamos viajar Na ponte aérea Pra Belém do Pará Assim, assim E acelera a chama Olha a sessão Vamos aqui, bebê O DJ premiado Top Marketing Do Brasil Elisão Elisão O chão Das aparelhagens No Pará Você se foi E não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou E aí, meus passos Agora a gente amanhece Agora estou bem Eu superei Virei a página Sou por mais forte Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia Eu te amei Um verdadeiro amor Não faz sofrer É só ternura e momentos De prazer Hoje eu sei Amor demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti É a galera do lanche Jô e Maria Lá na feira do produtor É o melhor Simplesmente Banda AR15 Banda AR15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar DJ Allison DJ Allison É o tempo todo Toda hora Toda hora Eu só penso em Guaranãzinho O que eu sinto Não tem mais explicação Tento disfarçar Pra não enlouquecer Mas eu não consigo Enganar Cadê de Ege Você me conquistou De um jeito Ninho Agora eu não consigo Te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas Te amo Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube Super pop Aonde o H de fogo vai Eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube Super pop Galera do pote Eita meu coração O alto, o bino Mosquero Criticado E essa primeira dama Abraço Dizem o Tapanã De novo fã clube É isso! Este coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás todo o carrinho O Diego O Bob E o CBC E a família Musa Está O PL do Quebra! Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Dá-me chover Tu sabes que no mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi E aí, bicho! Por que me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Papido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves DJ Ellison Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor não Lava Naves O amor surgiu Prepara a cerveja Que o homem está demais hoje! Eita, bicho! De amor Pensei em você Por onde eu vou Pensei em você Não aguento Sábado Viver assim Domingo em Carmetá Não é muito pra mim, né? Não te perguntei Meu amor Ele disse a lição Não tem o limite Que eu vou com você O céu é o limite O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou com o músico Dá-me, meu irmão! Olha pro céu Joga pro céu Entra aí! Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Todo mundo faz partida A panelinha Essa galera é uma tremenda A panelinha Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Todo mundo faz partida A panelinha Essa galera é uma tremenda A panelinha Come o dinheiro Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho Pra ficar na panelinha Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Olha que vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Tô fora meu irmão É muito bom fazer parte da panelinha Vai bebê Alambiro do pescado Lá de Mosqueiro Um abraço do Gélice Pra você mano Tamo junto Sabadão Hoje tem DJ Romulo Fanático Vem vivendo E você convidando As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver DJ Ellison Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lá de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Gujarum Pará Alambra e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capro Sul É que fica cruel O sucesso voltou Banda Melo Pega mais essa bicho Essa distância me mata Eu quero ter você De novo aqui Eu quero te amar E ser feliz E dizer a você Do meu amor Por que me abandonou Você foi e me deixou Aqui Sofrendo e chorando Por ti A nossa E aí meu parceiro Netinho Minha família é dinheiro Papai E o G Lá do Rio de Janeiro Pode ver Eita Jesus Se você Diz O guri O guri relembra do tempo Do que as ordem Eu só bebi Refrigerante Tem ao menos um pouco Que eu vou correndo Encontrar você Essa distância Só me faz sofrer Por que ele sonhou Por que me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de ação A minha ordem Segura Sua